Ela sente falta dele e os netos também sentem falta. E ele foi embora, em dois meses que ninguém vê o homem. Então vamos conversar com a Maria. Maria, pode entrar, Maria, por favor. Bom dia. Tudo bem, Maria? Fala bem. Tá emocionada, Maria? Tá show? Estou aqui no microfone. Fala sempre aqui no microfone. Senta aqui, senta aqui. Pode sentar, fica à vontade. Tá emocionada? Olha pra mim, tá emocionada? Muito. Maria, o que que deu, Maria, depois de 43 anos de casado, o Mota, vamos chamar ele de Mota, né? Tudo bem. O Mota, como você chama ele. O Mota saiu de casa, disse que você não dava atenção a ele. Você acredita que existe alguma coisa estranha, alguma pessoa nessa situação ou não? Eu não acredito, só que as pessoas falam muito pra mim, as minhas amigas, porque eu elogio muito o Mota, falo que o Mota é uma pessoa muito boa. As pessoas falam assim pra mim. Não acredita em homem, não. Imagina, às vezes ele tá te traindo lá. E eu falo, não, ele não tá. Ele tá sofrendo também, claro. Assim como eu sofro, ele tá sofrendo. Tenho certeza que ele tá triste. Você acha que ele tá triste? Tá triste, sim, senhor. Você não manteve mais contato com ele? Não, eu perturbo demais ele. Está de zap zap, telefone, eu não dou sossego pra ele, ele não consegue tomar um banho, que eu tô ligando, perguntando se ele tá com alguém. E ele não volta, e ele não volta. Não, ele falou, só volta se eu mudar, mas eu vou mudar. Eu falei pra ele, eu vou mudar. Mas até agora, você fala, fala que vai mudar, e ele não volta. Não voltou, não voltou. E você disse que os netinhos sentem saudade? Ah, eu tenho a Maria Laura, porque eu moro com a minha filha e duas netas. Nossa, é demais. A Maria Laura só pede o amor, o amor, o amor, e eu não sei mais o que fazer. Muito triste. Você sente muita saudade dele? Sinto-se, senhor, porque, sinto. É por causa que fala que só dá valor quando perde. Então, eu acredito que você seja verdadeiro. Mas você, ele tinha ciúmes, pelo que eu percebi ali, você não dava atenção. O que tipo de atenção você não dava ao Mota? É porque eu trabalho. Sim. E quando eu chego em casa, eu sou agente de organização escolar, sou antiga inspetora de alunos, né? Sim, inspetora de alunos, sim. Sim, inspetora de alunos. Aliás, é uma profissão dificílima. É demais. Eu tenho que me dedicar muito ao aluno, e eu tô trabalhando com horário integral, né? Com aluno das sete e meia às quatro e meia. Certo. Então, eu já tô escalça quando eu sair de lá. Mas, mesmo assim, eu procuro dar atenção a todos. Mas, só que ele fica com ciúme, porque eu acho que eu dou mais atenção a minhas filhas, meus netos. Lógico que são pequenininhos. Claro. Mas, eu sei que eu tenho parte do erro, porque ele tá muito carente. Você acha que ele tá carente? Tá carente, tá carente. Eu tenho certeza. E você, ele estando carente, por que você não procurou ele? Não, eu procuro, mas ele acha pouco. Ele quer até que eu vá embora pro interior. Ele tá lá no interior. Ele quer, ele tá no interior. Mas, ele quer abandonar os netos e tudo? Não, ele fala pra gente passar uma temporada, porque a minha sogra morreu. Certo. E deixou a casa. E ele vai lá cuidar da casa, né? E ele fala, Maria, vem. Só que eu falo pra ele, tô prometendo. Quando eu me aposentar, eu vou, porque ainda não me aposentei. Claro. Então, eu vou ficar um mês, dois meses. Claro que eu não vou abandonar meus filhos, meus netos, jamais. Mas, aí, ele quer que você vá pra lá. Vá pra lá. E você diz que não vai pra ficar de vez. De vez, não vou. Não vai. Não vou. Ô, Maria, vocês têm quatro netos, não é isso? Sim, senhor. Olha aqui pra mim, Maria. Sim. Essa porta vai dizer tudo, Maria. Aqui, três coisas podem acontecer, Maria. Quando você pedir pra abrir a porta, se você quiser, se eu abrir a porta, três coisas podem acontecer, a primeira, ele vir te falar coisas que você não vai gostar e, mesmo assim, volta pra você. Ou, a segunda, abrir a porta, ele entrar e dizer coisas que você não vai gostar e ainda outras coisas que, realmente, você nem imaginava que ele fosse dizer e não voltar e dizer, olha, eu vou continuar sozinho, enquanto você agir assim, ponto. Não quero voltar. E a terceira, que é a pior de todas, eu abri a porta e ele não estar aqui. Como é que faz? Você quer que eu abra a porta ou não? Quero que ele abra. Quero que abra. Você quer que abra a porta? Quero. Você tem absoluta certeza disso? Quero que ele abra. Olha, é uma situação muito difícil. É muito difícil, tanto pra mim como apresentador, nesse momento. Porque, normalmente, a gente vê aqui casais jovens, passando pela situação que você tá passando, né? Nunca um casal com mais maduros, com netos e tudo. Mas aquilo que eu disse, o que prova, telespectador, que o amor não tem idade. E, olha, não tem idade pra você terminar um casamento também. Eu não digo sempre que filhos não seguram o casamento. No caso aqui, nem filhos, nem netos. Ele foi embora. Então, eu te faço a pergunta. É isso que você quer, Maria? É isso. Três coisas podem acontecer aqui. A primeira, se eu abrir a porta, ele entrar, dizer coisas que você não gosta. E, mesmo assim, voltar pra você. Eu abrir a porta, ele dizer coisas. Ele entrar, dizer coisas que você não gosta. E não voltar pra você. Ou a terceira, que é a pior. Eu abrir a porta e ele não estar aqui. Pode abrir. Posso abrir a porta? Eu tô preparada. Tá preparada? É. Muito bem. Produção, pode abrir a porta. Ele não veio. Ele não veio. Ele não veio. Ele não veio. Infelizmente, ele não veio. Não esperava isso. E aí, mãe? E agora? Agora eu não sei mais o que eu vou fazer, não. Não veio. Eu vou morrer. Morrer. Não. Não aguento. Não aguento sem ele. Eu não aguento mais. Não sei o que pode acontecer. Não me responsabilizo pelos meus atos. E, Mota, você fez isso comigo, Mota. Você falava aqui, mas eu pensei que fosse brincadeira, Mota. Você falou de verdade e não voltou. Como é que eu vou chegar em casa agora? Minhas filhas vão me falar. Mãe, tá vendo? O pai te deixou mesmo. A senhora vai ter que se conformar. Depois de 43 anos de casada. 43 anos de casada. É difícil, não é? Muito difícil. Jamais eu ia imaginar. Aconteceu uma vez com você? É uma história de amor muito bonita. Muito bonita. É uma história de amor bonita. Linda. E você acha que o Mota voltaria se fosse você? Voltaria. Esse aqui é o seu marido, o Mota, aqui, ó. Vamos. O Mota, eu pensei que você era o nosso contraprazer de conhecer. Tá emocionado também? Muito, muito emocionado. Tá emocionado de ver o que a sua mulher falou pra você? É, a gente não esperava isso dela, né? Achei que ela foi muito fiel, muito... Sincera. Sincera. Fiquei emocionado. E ela mais ainda aqui, ó. Então, agora não vai sair mais de casa, né? Não, não. Não, né? Ó, a Nete. Qual o nome da Nete? Maria Laura, Isabela, Júlia, Fabiana e Regiano e Gislaine, que são minha filha. Mas estão todos cedindo falta dele? Todos. Agora você vai lá, fica aí, ó. Dá um abraço pra tua mulher, de mãozinha dada. Vai lá. E, ó, tô vendo que você tava bem de cabumei ali, eu tava percebendo, ó. Olha, ó. Saiu uma vaga aí e vou te contar, hein? Obrigado, João. Obrigado você, vai com Deus. Saúde. Que bonito. Final feliz bonito. Pois é.